Jumbo Verde Suntuoso Jumbo Verde Suntuoso Que circunda e protege o teu chão Testemunha o valor da tua gente E a fé que devota a São Sebastião Rio Lambari e Rigando sem cessar Esta paisagem fascinante tão ressonha Asecura um futuro singular Do filho que te ama, Olímpio Noronha É exceleiro a brotar riquezas mil Neste recanto feliz do meu Brasil Sou teu filho e só por ti quero viver Olímpio Noronha, minha vida é bem querer Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus